Que o nosso dinheiro ultimamente não tem valido nada, eu acho que você está cansado de saber, né? E que também as montadoras hoje em dia mudaram a sua tática aqui no Brasil de vender carros inferiores com preços de carros superiores. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, de carros que pioraram, mas que são vendidos a preços de luxo até pouco tempo atrás. Pois é, mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Mas quem não pode ser enganado é você quando for comprar um carro usado semi-novo, por isso que sempre dou aquela dica, faça uma consulta veicular puxando a placa do carro que você está negociando no site do nosso parceiro, a empresa ouro-no-carro.com.br, porque fazendo isso você busca todo o histórico do carro e foge de muitas furadas. E também fizemos o cupom especial para você pagar menos ainda, com 15% de desconto. Está esperando o quê? Vai lá embaixo, clica no link do site deles, coloca o cupom MEUCARRO e faça a sua consulta. E meus amigos, não é para falar mal de carro nenhum que estou fazendo esse vídeo aqui, porque todos os carros aqui dessa lista, sem exceção, são ótimos carros. Só que ultimamente subiram tanto de preço que as montadoras estão empurrando eles por um preço que há pouco tempo atrás você comprava, ou hoje também, como você vai ver daqui a pouco, produtos de categoria superior consideravelmente melhores. Então vamos começar com o lançamento mais falado do ano, o queridíssimo Fiat Fastback. Se você voltar no tempo, lá em 2018, o Fiat Fastback foi anunciado como se fosse um SUV da Toro, ou seja, o SUV bacana, que eu também estava muito ansioso. Vai ter aquele meme da expectativa e realidade? Pois é, a Fiat baixou o nível e fez um carro derivado do Fiat Cronos, que seria o SUV Sedan Coupé do Fiat Pulse, que é derivado do Fiat Argo. Nada contra Argo e Cronos. São bons carros, só que são carros de entrada, meus amigos. E o Fiat Fastback está custando o zóio das nádegas para ser uma gambiarra que vai dar certo, porque o carro ficou bonito, tecnológico, interessante, mas está muito caro e vai vender muito. Escuta o que o tio está falando, vai ser sucesso de vendas, porque a Fiat consegue entender perfeitamente o consumidor de carros novos aqui no Brasil. Mas vamos lá, meus amigos, com o preço do Fiat Fastback, olha o que você leva hoje, nem precisa voltar lá atrás. Se liga só. O Fiat Fastback de entrada, que é o Audacity 1.0 Turbo, zero quilômetro custa na tabela da marca, agora em outubro de 2022, R$ 129.990. E se você colocar menos de R$ 3.000 a mais nisso, você leva hoje em dia também um Jeep Renegade Sport com motor 1.3 Turbo, zero quilômetro, que é um carro mais espaçoso, mais confortável, mais bem construído, um acabamento muito melhor. Ainda assim, é bem equipado, né? Pode ser que o Fastback tenha algumas coisas a mais que o Jeep não te dê, mas é um carro de categoria superior muito melhor. Só não supera o porta-malas do Fastback, que é muito maior, né, gente? Mas é isso aí, caras. Estão vendendo um carro inferior a praticamente o preço de um carro superior. Goste ou não você da Jeep, o Renegade é muito melhor do que Argo, Cronos, Pulse e Fastback, né? Só pra você ver que a gente aqui no Brasil é feito de palhaço. E não tem jeito, parece que essa tática colou, está dando certo, né? Fazer o quê? E agora vamos para a Volkswagen, porque o negócio por lá já tem tempos que tá bizarro. Sabe o Volkswagen Virtus, né? Que é um sedã compacto, é um carro que foi feito para mercados emergentes, não é um carro que vai ser vendido lá nos Estados Unidos, como, por exemplo, seu irmão maior, o Jetta, é feito, meus amigos. Pois é, o Jetta é fabricado no México e vendido nos Estados Unidos, que tem um mercado mais exigente. Eu já tive um Jetta desse, posso falar, que é um excelente carro, bastante superior ao Virtus, que é um bom carro. Claro, longe disso, o Virtus não é um carro ruim, meus amigos. E temos a versão GTS com motor turbo 1.4, que hoje em dia é muito cara. E é mais cara do que o Jetta, antes de deixar de ser descontinuado aqui no Brasil, com motor 1.4. Não acredita? Se liga só, taca na tela. O Volkswagen Virtus GTS 1.4, zero quilômetro agora, em outubro de 2022, está cotado aí a mais ou menos R$ 151.078, enquanto o Volkswagen Jetta R-Line, com motor turbo 1.4, também custava em março do ano passado, quando foi anunciado que não seria mais importado para cá, custava na tabela R$ 142.521. O Jetta é maior, mais espaçoso, muito mais bem construído, o acabamento é infinitamente melhor, tem quatro alças PQP, tem ACC, frenagem autônoma, um monte de sacanagem que o Virtus GTS não tem, e é um carro global praticamente, muito superior e vendido nos Estados Unidos. Mas a Volkswagen empurrou o Virtus no lugar do Jetta, e todo mundo sabe disso. Se prepara quando renovar o Virtus, vai ficar mais caro do que isso, viu? Não tem jeito, está funcionando, mas é piorado com preço de melhorado. Mas o Virtus é um bom carro, só não vale o que custa, né? Não tem jeito. E agora o carro que eu vou te falar agora, é um dos símbolos dessa mudança de táticas aqui no Brasil, que é o novo Honda City. O novo Honda City, meus amigos, chegou, e ele é categoricamente sim inferior ao Honda Civic. Sabemos que aqui no Brasil, até a data de gravação desse vídeo, em outubro de 2022, não temos Honda Civic novo por aqui, porque o último que tivemos saiu de linha quase um ano atrás, que foi o Civic G10. Já havia sido lançado no mundo afora, o Civic G11, só que até a data desse vídeo, a Honda ainda não trouxe esse carro, que está naquela promessa, que vai vir importado, etc e tal, mas acredite, vai vir muito mais caro do que já era, e o novo Honda City, parece que hoje, serviu para pegar clientes do antigo Civic, que é um sedã médio, superior a esse. Então vamos te dar um exemplo aqui, do novo City Touring, não é turbo, 1.5 aspirado CVT. Se liga só para você ver o que você comprava na marca, até o final do ano passado. Taca na tela. Se liga no preço do novo Honda City, 1.5 aspirado Touring, em topo de linha, zero quilômetro, agora em outubro desse ano, que é 130.700 reais. Mas lá em dezembro de 2021, você pegava o Honda Civic AX intermediário, que já era show de bola, 2.0 CVT, por 134.898 reais. Ou seja, só um pouquinho além do que um City zero hoje, você conseguia esse preço na prática, porque você conseguia até ter um desconto, cara, porque o carro já estava saindo de linha, então estavam desovando, e é um carro muito superior ao City, conforto, acerto dinâmico, estabilidade, dirigibilidade, acabamento, construção, não que o City seja ruim, mas o City é uma categoria abaixo, é um sedã compacto, o Civic é sedã médio, ou seja, estamos tendo um carro inferior, sendo vendido a preço de superior, e isso não é novidade para ninguém, né? Fazer o quê? E no mesmo esquema do novo City, temos também o novo Versa, que eu particularmente adorei esse carro, ficou muito mais bonito do que o Versa anterior, parece literalmente um novo Sentra em miniatura, só que o Sentra novo, até a data de gravação desse vídeo, também não veio para o Brasil, o Sentra que tivemos também era excelente, saiu de linha no ano passado aqui no BR, mas cara, está muito caro esse carro, é um carro legal, é um carro espaçoso mesmo sendo um sedã compacto, é, mas ele é mais caro do que um Sentra no ano passado, zero quilômetro, não estamos comparando o carro usado aqui, se liga só, taca na tela. Eu vou falar para você da versão intermediária, nem é topo de linha, do Nissan Versa, que é a Advanced 1.6 CVT zero quilômetro, que na data desse vídeo aqui, em outubro de 2022, custa na tabela, R$ 109.370, mas até maio do ano passado, você conseguiria, um Nissan Sentra zero quilômetro, 2.0 CVT, topo de linha SL, a R$ 109.965, ou seja, praticamente aí, R$ 600, a mais do que você paga, num Versa intermediário, porque o Versa topo de linha, é mais caro do que esse, o Sentra é um carro maior, sedã médio, outro acerto, outro conforto, outro nível estrutural, de acabamento e tudo, é um carro muito superior, quem manja, sabe o que eu estou falando, é a nova realidade do Brasil, meus amigos. E mais um carro aqui nesse vídeo, que é o Chevrolet Onix Plus Turbo Premier 1, que é caro para caramba, meus amigos, e você conseguia comprar esse carro, até pouco tempo atrás, com preço de Cruze. Mas vamos lá, o Onix Plus é ruim? Não, muito pelo contrário, é um dos melhores sedãs, da sua categoria, principalmente, custo-benefício, ele mesmo tendo sido, depenado nos últimos anos, porque aconteceu isso, quando foi lançado, era muito mais equipado, etc, e tal, e menos caro. Também, hoje em dia, perdeu equipamentos, mas mesmo assim, repito, tem o melhor, custo-benefício, da sua categoria. Não é à toa, que é o mais vendido, e também, né gente, você encontra, concessionária Chevrolet, em toda esquina, por aí. O carro anda bem, é econômico, é bem equipado, mas, nunca serão, jamais serão Cruze, né amigo? Cruze é superior. Taca na tela, se liga só, o que você comprava, com esse valor, no Cruze, ano passado. Vamos lá. Chevrolet Onix Plus, 1.0 Turbo PMR, zero quilômetro, hoje, em outubro de 2022, custa a partir de, 110.580 reais. Em fevereiro de 2021, você levava para casa também, um Cruze LT Sedan, 1.4 Turbo, zero quilômetro, a 108.413 reais. Cara, mesmo sendo LT, o carro era muito equipado, acabamento melhor, conforto melhor, espaço melhor, tudo melhor, é um carro médio, contra um carro compacto, sem comparação, amigo, sem contar que o Cruze, era vendido nos Estados Unidos. O Onix Plus, não, para você ver o nível de qualidade, do carro. Só que hoje, você leva, algo pior, por um preço, muito maior. Não tem jeito. Peugeot 208, essa versão nova, ficou legal? Ficou. Ficou bonito? Ficou mais seguro, mais tecnológico, continuou com espaço traseiro limitado, assim, digamos, que para o Brasil, é consideravelmente ruim. Se você tiver mais de 1,70m, vai ter dificuldade, de entrar e sair no banco de trás, só para você ter uma ideia. Mas o carro, é bacana, foi lançado aqui no Brasil, muito caro, e hoje continua, caro para caramba. E não temos versão turbo, disponível até a data, desse vídeo. Na gama do novo 208, fazer o quê? E o que você comprava com o valor desse carro? Há um ano atrás, na própria montadora, olha só, se liga, taca na tela. O novo Peugeot 208, grife 1.60km automático, em outubro desse ano, está cotado a 114.820 reais, que é a versão topo de linha, show de bola. Mas exatamente há um ano atrás, você comprava o SUV 2008, 1.6 THP turbo, automático, grife topo de linha, zero quilômetro, a 115.422 reais. Ou seja, praticamente 600 reais a mais, você há pouco tempo atrás, pegava um carro, categoricamente superior. Porque o 2008, apesar de ultrapassado, é um SUV compacto, tem mais espaço, tem mais porta-malas, tem freio a disco, nas quatro rodas, motor turbo, muito mais eficiente e econômico, e um câmbio automático bom. E mais um absurdo, da indústria automotiva, aqui no Brasil, Renault Sandero Stepway Iconic 1.6 CVT. É um carro ruim? Não. Mas é um Sandero, meus amigos, é um carro muito caro, é um carro alto, etc e tal, é um carro robusto, assim, na medida do possível, é um carro que tem um certo conforto, mas é um Sandero, cara, não é um carro superior. E veja bem, que há pouquíssimo tempo atrás, você conseguia comprar algo melhor com o preço do Sandero Stepway 0 CVT Iconic, hoje em dia. Vamos lá. Renault Stepway Iconic 1.6 CVT 0km, em outubro desse ano, está custando na tabela R$ 109.490, quando em outubro do ano passado, exatamente um ano atrás, você levava para casa, um Renault Captur Intense 1.6 CVT 0km. Cara, eu sei que naquela época, você tinha a opção desse Captur 1.6 aspirado, porque agora você só tem 1.3 turbo, e o Captur é um carro mais legal do que o Sandero, superior, maior, mais alto, mais confortável, mais interessante, mais presença, você está comparando um Sandero de salto alto com um SUV compacto, olha só a diferença, e você levava praticamente com o mesmo valor, há um ano atrás, olha como é que as coisas ficaram bizarras. Cara, é a nova tática, está colando, está funcionando, tem margem de lucro maior, é o que eu falei aqui no canal, já no vídeo, link na descrição para você, não perde não, porque o vídeo ficou bom. Novo Hyundai HB20 Sedan, ficou legal, ficou mais bonito, parece até carro de categoria superior, mas não se iluda, continua sendo um sedã compacto, nunca será um sedã médio, ficou novo aí, renovado, mais bonito, mais equipado, eu gosto muito desse carro, muito interessante, e mesmo sendo um carro aí da categoria de entrada, ele tem, na minha opinião, um dos melhores interiores e acabamentos, e visuais, mas só que com a mesma grana, que você leva um carro desse zero hoje, há pouco tempo atrás, há um ano mais ou menos, você levava algo muito superior, se liga só. Novo Hyundai HB20 S 1.0 Turbo Platinum Plus, zero quilômetro, em outubro desse ano agora, está R$ 121.490,00 na tabela, só que em outubro de 2021, você levava no mesmo grupo, que é a Kia, no caso, um Cerato 2.0 automático EX, zero quilômetro, a R$ 115.012,00, ou seja, praticamente R$ 6.000,00, menos caro ou mais barato, e o Cerato é um carro, muito superior, sedã médio, outro nível de acabamento, mais espaço, mais conforto, mais presença, mais potência, muito mais carro, é de categoria superior, não sou eu que estou inventando, e você comprava, cara, um carro muito melhor, há um ano atrás, vou te contar, se você for numa concessionária Kia, como esse carro não vende nada, você consegue se bobear, desenrolar essa versão EX, que não é topo de linha, mas já é show de bolota, há praticamente o mesmo preço desse carro, e zero quilômetro, que é o Hyundai HB20 Sedan 1.0 Turbo, é a nossa realidade, né? Bora para o próximo, Toyota Yaris, novo, 1.5 CVT, XLS Sedan Topo de Linha, o Yaris é um carro bom? É, mas nunca será um Corolla, é um carro inferior, categoricamente, e o nosso Yaris, que é vendido aqui, não é o Yaris, europeu, ou o Yaris que tinha nos States, e sim o Yaris indiano, nada a reclamar do carro, só porque é indiano, mas é um carro feito, para mercados emergentes, como aqui na América Latina, então, não adianta, está muito caro, e preço de Corolla, zero quilômetro, há pouco tempo atrás, se liga só, taca na tela, Toyota Yaris Sedan, 1.5 CVT, XLS zero quilômetro, cotado agora em outubro, desse ano, absurdo, R$ 119.890, enquanto em junho do ano passado, tínhamos um Toyota Corolla, 2.0 CVT GLI, zero quilômetro, a R$ 122.408, tudo bem que estamos falando, do Yaris topo, contra o Corolla de entrada, mas o acabamento, do Corolla mais básico, é muito melhor, do que o do Yaris, é mais seguro, estruturalmente falando, muito melhor, ou seja, meus amigos, também já era completo, não era básico, né, R$ 3.000 de diferença, mais ou menos, aí, dois mil e pouco, né, e você vê que realmente, estão tentando empurrar pra gente, carros inferiores, a preços superiores, eu sei que o Corolla, hoje, subiu muito mais de preço, mais a diferença, caras, é um caso a se pensar, viu, vamos para o próximo, e fechando o nosso vídeo aqui, com o carro que eu deixei por último, pra você ver como, o mesmo carro subiu muito, e é inexplicável, inadmissível, o Renault Logan 1.0 Zen, 2023 0km, com câmbio manual, meus amigos, o Logan, é um carro igual o Sandero, de entrada, gente, é um carro bom, é, é um carro espaçoso, é, mas é um carro muito simples, não tem jeito, até as versões mais topo, só que esse carro hoje, tá muito caro, se liga só, tá cá na tela, Renault Logan Zen 1.0 manual, 0km, está custando na tabela da Renault, em outubro desse ano, absurdos, R$ 91.190, tem que rir pra não chorar, né, enquanto exatamente, um ano atrás, você levava para casa, o Logan mais topo de todos, a iconic 1.6 CVT, aquele que parecia um Logan Stepway, altinho, né, por R$ 85.750, onde já se viu, não tem nem mais o que falar, rapaz, é, tá ficando enfadonho já, né, você tem um Logan pelado, a R$ 91, e a um ano atrás, você tinha um Logan top, a R$ 86.000, nosso dinheiro não vale nada, amigos, a, estratégia nova das montadoras, realmente, colou, tá funcionando, né, é isso aí, não tem jeito, mas é isso aí, espero que você tenha gostado, de mais um vídeo revoltante, aqui no canal, agora conta para a gente, algumas coisas, que você sente, em relação a tudo isso, se você conhece algum carro, que também, está nesse esquema, conta para a gente, aí nos comentários, compartilha esse vídeo, com todo mundo, que você conhece, grupos, whatsapp, redes sociais, para ver o quanto, somos palhaços, aqui no Brasil, siga também o canal, nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, se você é novo aqui no canal, se inscreva, clique no sininho também, nas notificações, mas tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, eu fico revoltado, valeu! Tchau!